E o que você tem de marcante, por exemplo, nesse período que você trabalhou de segurança, algum fato assim que te marcou? Tenho um fato bom, mas também tem um que doeu. Quando eu entrei na primeira etapa, foi no Bencho. Então fui em São Paulo, voltei, fui no convite, depois logo me transferi para o Bencho, no comércio de Minas e tal, depois para o Bencho. E por ter o melhor ponto nas instruções lá em São Paulo, isso varia, rolamento, princípio de incêndio, condução de preso, tiro ao alvo. E toda uma postura que eles observavam muito lá, isso veio com uma certa, ou a mais, né? Veio meio codificado. E chegou aqui, eles me colocaram como o terceiro homem, que geralmente é dois. E me colocaram como o terceiro. O que que significava isso? Quando os dois estavam trabalhando, em cada um dos seus postos, na mesma empresa, eu ficava mais na sala da cozinha, na dispensa, ficava mais sem aquele compromisso de esporte. Segurança mesmo. E quando faltava, ou no banco que eu estava, ou na estação, no Itaú, o real, o crédito real, então o gerente me ligava, falava, faltou um guarda aqui, tem como se eu vir, tem. Eu ia, supri. Então eu ficava o terceiro, para cobrir folga, né? E quando os colegas de trabalho precisavam de um documento, precisavam de farda, ia a São Paulo, eu ia. Aí você que ia no lugar dele. E eu ia comentar, fazia esse negócio aí. Ah, que legal. E foi adquirindo uma confiança com o gerente, o contador, né? E eu acompanhava o Contino, para levar remessas, né? Para o Banco do Brasil, todo dia à tarde. E quando o Contino não podia ir, o Sr. Nicolau, o Sr. vai sozinho hoje. Como não? Não tem. Não tem outro, né? Levaria uma sacola dessas de feira, de lona, cheinha. Enfiava jornal. Hoje na época de hoje. Não ia, não. Hoje não ia, não. Enfiava jornal, porque não fechava a sacola. Aquela sacola de feira, aquelas antigas, de lona. Enfiava jornal e eu com revólver na cintura e ia na beirada, na beirada da calçada, não ia para a parede não. Então, o Banco do Brasil, até o Banco do Brasil, até o Banco do Brasil, já conhecia o esquema, né? Desce lá, Sr. Nicolau, naquela portinha lá. Eu tinha que descer lá no caçoforte. Eu descia lá para conferir. Eu não podia contar aquele dinheiro ali. Ah, no Banco do Brasil. Eu tinha que descer lá. É, já era. Eu descia uma escadinha lá no caçoforte. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Nossa, Deus, eu ficava durinho, velho, aqui, ó. Eu olhava assim de... Eu gelava, com misericórdia. Com a minha sacola, assim, no chão, né? Esperar o rapaz abrir espaço na mesona. Punha a minha sacola lá e conferia. Aí ele assinava e me dava o papel e a sacola e saía. É aliviado, né? Espirava na rua. E isso, foi muitas vezes. Muito tempo, né?